Olá, seja muito bem-vindo ao PodDoutor. Eu sou a Larissa Cruz, sou jornalista e também diretora aqui do PodDoutor. Hoje eu estou aqui ocupando a cadeira do Dr. Tedeschi de apresentador porque ele vai ser o meu entrevistado e tem um bom motivo, né, Dr. Tedeschi? Esse é o último episódio dessa temporada do PodDoutor, mas temos uma explicação aí para os telespectadores, certo? É isso aí, Larissa. Muito bom dia. Você que está em casa, não vou dizer que começa mais um PodDoutor porque já começou, né? Porque hoje nós estamos no papel aqui invertido. A Larissa sempre foi a grande responsável pela produção, pela direção do programa e realmente eu vou seguir aí uma empreitada nova, um convite que eu recebi, da qual eu fiquei muito lisonjeado, enfim, não poderia dizer não a esse convite. Então eu terei que me afastar do programa e é com dor do coração que eu faço isso porque, Larissa, confesso, eu adoro esse espaço, esse ambiente, essa mesa. Assim, eu tenho muito orgulho e sempre foi uma grande satisfação apresentar o PodDoutor e poder entrevistar pessoas, assim, que se destacam na sociedade, seja na política, seja na vida empresarial ou no profissionalismo como médicos, que nós entrevistamos muitos médicos, principalmente no hospital de base e outros hospitais aqui também. Então eu faço isso assim com uma certa dorzinha no coração. Mas o convite não tem como negar, né? Exatamente. A gente leva aqui o PodD, né? De uma forma muito séria. A gente traz pessoas muito relevantes aí para a sociedade, mas para o pessoal de casa entender, você é pré-candidato a vereador aqui de São José do Rio Preto. É, exatamente. Esse é um dos motivos, né? Esse é o motivo principal que eu sou obrigado pela legislação a não mais ser apresentador. O prazo para isso, para essa desincompatibilidade é agora dia 30, final do mês. Então eu realmente aceitei o convite do PL, que é o Partido Liberal, o convite que partiu aí do pessoal da liderança, do Eduardo Bolsonaro, do Coronel... Que já esteve aqui, inclusive. Que já estiveram aqui, né? Todos os dois. Então, e com o aval também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então eu aceito essa empreitada, aceitei, né? De ser pré-candidato a vereadora aqui de São José do Rio Preto. E aceitei porque eu penso que eu tenho condições de oferecer e de ser uma opção, né? De poder atender aí a uma necessidade que eu vejo que a política precisa. Certo. E a gente já trouxe aqui no POD muitos nomes da política, tanto aqui regional, né? Dos prefeitos e vereadores das cidades aqui que a gente chega aí na casa dessas pessoas. Também lideranças políticas nacionais, estaduais, como Eduardo Bolsonaro, como prefeitos das cidades de Olímpia, Catanduva. Enfim, a gente recebeu muitos políticos por aqui e tivemos vários debates importantes. Tem algum que você destaca, que foi importante aí, que trouxe alguma coisa relevante, tanto para a gente aqui, né? Como que cuida aqui do POD doutor, quanto para a sociedade? Não, sim, sem dúvida. E você tocou num ponto muito importante. Veja bem, que o POD doutor sempre foi um programa apartidário, né? Então, nós trouxemos aqui políticos de várias denominações partidárias, indistintamente. Tanto da esquerda, do centro, da direita, independente de qual partido o mandatário estava inscrito. Então, eu destaco o último prefeito entrevistado da cidade de Rubiácia, porque ele fez um projeto lá que eu sempre defendi. Ele fez um projeto da calçada solidária, onde a prefeitura não transfere a responsabilidade do fazimento ali da calçada, porque a calçada é pública. Então, esse trabalho de gastar, essa expensa de dinheiro para fazer, e ali a calçada não é o terreno do... Então, eu destaco esse trabalho lá desse prefeito. O prefeito de Catanduva, o padre, foi ainda próximo de uma festa que ele estava fazendo na cidade. A gente pôde contribuir com essa festa. O prefeito de Olímpia, também com a conquista do novo aeroporto, o Aeroporto Internacional de Olímpia, foi praticamente anunciado aqui no POD doutor. Não foi de primeira mão, mas praticamente trouxe aí uma excelente informação para os municípios, principalmente Guapiaçu, que vai ficar mais próximo desse Aeroporto Internacional de Olímpia, que serão as margens ali da rodovia Assis-Chateaubriand, perto do quilômetro 27 do Rio Turvo. Então, outros mais, o prefeito de Palestina, o prefeito de Orinjuva. Então, realmente, eu tenho, assim, vereadores aqui da cidade, vários vereadores, nós trouxemos vereadores da cidade de Catanduva, por conta de que o Repórter do Povo, que também é outro quadro que a gente fazia aqui, ainda faz, mas até por esses dias, que você, inclusive, é a Repórter do Povo lá de Catanduva, que foi um belíssimo programa, o SBT, acho que acertou em cheio nesse Repórter do Povo, que deu voz à população. Exato, para o pessoal entender, o Repórter do Povo é um quadro dentro do jornalismo criado justamente para a gente ficar mais próximo da população e mostrar para a sociedade o que algumas pessoas que não têm voz passam. Por exemplo, ruas sem asfalto, que a população está aí há 30, 40 anos esperando um asfalto. Você já fez de uma rotatória que acabou sendo resolvida ali, que tinham muitos acidentes. Esses também foram alguns trabalhos aqui no SBT, seus, e como apresentador, como repórter, que fizeram diferença na sociedade e na vida de muita gente. Isso é gostoso, não é, Larissa? Exatamente. Porque quando você sai aqui do estúdio, porque aqui do estúdio é gostoso, você fica aqui, bacaninha, ar-condicionado, o Renatão aqui está do lado, tudo tranquilo, o convidado vem aqui, água, cafezinho, mas aí você sai e vai para a rua. E quando você vai para a rua, aí você vê ali o contribuinte, o munícipe que paga o imposto e o imposto vem e seja como for, não interessa se o loteamento está embargado, se não está embargado, ele sofre execuções do IPTU. Que nós temos um caso desse aqui em Rio Preto, que é o tal dos Alferville, que eu acho um absurdo o cara pagar IPTU de um loteamento que está paralisado, embargado, mas o IPTU tem que pagar, ele não pode utilizar, não pode construir. Então, quando você sai para a rua e você vê essa situação, você vê São José do Rio Preto, 168 loteamentos clandestinos, 168 loteamentos clandestinos. Você coloca um monte de areia lá na calçada da sua casa, que o pedreiro deixa lá, às vezes porque não vai trabalhar isso ou aquilo, no outro dia está lá um fiscal da prefeitura, por causa do monte de areia ou de uma obra que você faz uma reforma, está lá fiscalizando, aí faz 168 loteamentos clandestinos, abre rua, põe bandeirinha, anuncia, faz venda, isso aconteceu na cidade. E aí regularizou, ótimo que regularizou. Regularizou, o cidadão está pagando IPTU, só que não levou a benfeitoria na maioria deles. Então, quando você sai daqui da mesa, Larissa, vai lá na população e vê isso, e aí você ouve e dá voz a essas pessoas, e o SBT abriu esse canal com o repórter do povo, e a gente passou a fazer isso ao vivo. Exatamente. Ao vivo no jornal, Primeiro Impacto. Sem corte, sem nada, realmente mostrando a situação e a realidade dessas pessoas. E quando você faz ao vivo, você está ouvindo a pessoa lá, você não sabe o que ela vai dizer, né? Você não sabe o que ela vai dizer. E o cidadão fala o que ele quiser lá e já está ao vivo. O que ele falou está falado, já foi para o ar e é um abraço. Então, a gente fez isso, né? Isso, assim, eu acho que é um grande legado do SBT Interior, esse repórter do povo. E eu vou me afastar, mas espero voltar. E o repórter do povo continua com os outros repórteres aí nossos do jornalismo. A gente continua aí percorrendo Aracatuba, Rio Preto, Presidente Prudente também, Catanduva e as cidades aqui da nossa região. É, é uma equipe, né? E nós vamos aí, só mandar no nosso WhatsApp o seu problema, onde você está, que nós vamos mostrando e tentando resolver. Porque muitos problemas foram resolvidos, né? Sim, sim, isso daí é o que dá satisfação, porque você apresenta o problema de uma forma... Cobra uma resposta e uma solução. E a gente sempre faltou aqui de apresentar o problema sem sensacionalismo, né? Exato. Quando você vai ver, às vezes eu tive, me lembro do repórter do povo, que eu fui a uma cidade, chegou lá, não vi tanto problema conforme estava na reclamação. E aí a gente pôde perceber que o quadro era diferente e nós mostramos o quadro que era. Opa, a situação aqui é legal, não é desse jeito que está sendo falado, não. Aí mostra aquela situação legal. Mostra a situação legal. Foi a história de uns cachorros, uma cidade de Itajubi. Aí eu estive lá e vi que os cachorrinhos estavam bem cuidados, já vi uma atenção. E a gente mostrou a realidade. Então eu achei isso gostoso, porque isso mostra o quê? Mostra o jornalismo. Um jornalismo sério, responsável, que não está para fazer sensacionalismo, e sim mostrar a realidade que é. O que é, nós vamos mostrar e vamos falar. Então, essa liberdade aqui no SBT e essa política interna de jornalismo, de como fazer o jornalismo, é o que eu mais destaco nesse nosso quadro aí, que você também é uma repórter do povo. Sim. Hoje, atualmente, todos os repórteres do SBT, porque começou comigo, o doutor Tedeschi e o Joca Maluli. Hoje, veio tanta demanda que a gente precisou abrir, todo mundo, todos os nossos repórteres conseguiram fazer essas matérias aí do repórter do povo, do quadro, para a gente conseguir atender todas essas pessoas, porque teve que ampliar, né? Mas isso é muito bom. Muito bom. Isso é muito bom, porque eu era o repórter do povo de Rio Preto, você de Catanduva, o Joca... De Arassatuba. E tinha o de Presidente Prudente, que eu não me recordo o nome. Mas aí, quando você amplia isso para todos os repórteres, ó, espera aí, você hoje vai fazer uma reportagem que se encaixa no voz, câmera, ação. Isso. Que é voz da população, você dá a voz da população, a câmera e ação. Então, voz, câmera, ação, repórter do povo. Isso foi muito bonito. Isso eu gostei demais. E o seu trabalho como jornalista não vem de hoje aqui no SBT, porque eu acho que as pessoas podem ver você aqui com a gente já tem quatro anos ou mais. Mas, antes disso, você já fazia os seus trabalhos, estava em outros locais. Sim, eu comecei numa televisão do canal da NET, né? Antiga NET, acho que hoje mudou de nome. Não, NET, né? É, ainda tem, né? Então, eu comecei no canal lá, que era a RPTV, o canal 30, e aí foi em 2010. E lá eu devo ter trabalhado lá na RPTV por uns três, quatro anos. Aí me ausentei um tempo e retornei no SBT. E agora nós vamos falar sobre esse, exercer a sua função, né? Exercer aí a sua profissão, que é advogado. Há quantos anos você exerce aí o direito? E como que vem sendo a sua construção de carreira até agora? Então, Larissa, eu sou advogado já há mais de 20 anos, né? Deve estar aí com uns 22, 23 anos que eu advogo. É a minha profissão, é o que eu mais amo fazer em termos de profissão, além do jornalismo. E a advocacia é a minha vida, é lá que eu trabalho, enfim. E eu gosto muito, gosto muito. E eu acho uma profissão nobre. Porque você lida com o patrimônio das pessoas, você lida com o direito familiar, por exemplo, com a questão de uma guarda de criança, de uma pensão alimentícia. A liberdade das pessoas, porque eu advogo na área criminal. Então, a área criminal, alguém pode pensar assim, ah, mas é bandido, não sei o quê. Não sei, o cara tem direito à defesa. Exatamente. Assim como eu defendo aqui no pódio doutor o direito do contribuinte, a defesa do contribuinte, eu penso que todas as pessoas têm direito a se defender, por pior que seja a acusação que pesa contra ela. Ela tem direito de se defender. E aí, para essa defesa, existe a necessidade do advogado. Então, o advogado é fundamental até na democracia. Porque imagina se você, que é um país democrático, se você exclui a figura do advogado, ou seja, você tira o direito de defesa das pessoas. E quando você tira o direito de defesa, você não tem democracia. A democracia é exatamente quando você tem esse direito de defesa. Por pior que seja... O que você tenha cometido. É, o que a pessoa tenha cometido, ou de que esteja sendo acusada. Exatamente. Aqui no pódio doutor, a gente sempre fala sobre direito do contribuinte. O que seria esse direito do contribuinte? Quais são as suas principais ideias sobre isso? E por que a gente bate tanto na tecla isso aqui no pódio doutor? É o seguinte, o que eu penso? A coisa está chegando numa situação que o brasileiro, o cidadão, tem que se proteger, inclusive, do Estado. Porque o Estado, por mais bem intencionado que ele esteja, que ele seja, ele tem aquela ganância de arrecadação. Então, é muito... E aumenta-se impostos, assim, como uma tranquilidade. Quando você vê aumentou a alíquota disso, aumentou a alíquota, aumentou o IOF, aumentou o ICMS. Às vezes, você tem uma briga para reduzir, uma luta para uma redução do imposto. Volta e meia, estão querendo voltar esse imposto de novo. Isso aconteceu com o DPVAT, com o ICMS, sobre produtos essenciais, os combustíveis, na energia. Então, para voltar, volta com uma facilidade. E é aquilo que eu costumo dizer. É muito importante que você saiba o que pensa cada um. Porque pensamentos se materializam. Nada. Essa caneca, antes dela existir, foi pensada. Alguém pensou. Eu pensei na caneca. Esse cenário, a Larissa pensou. Larissa, então, pensamentos se materializam. E na vida pública é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de direito do contribuinte, defesa do contribuinte, é não se permitir que o Estado avance com tanta ganância no bolso do contribuinte. Por quê? Porque eu penso que o Estado deveria arrecadar, sim, tem que arrecadar imposto. Mas não precisa tanta ganância, deixa circular o dinheiro. Quanto mais circula, essa coisa é tudo retido na fonte. O que acontece? Impede a circulação. Então, eu penso que você tem que deixar o dinheiro circular. E quanto mais circula, mais impostos vão se arrecadar. E acredito que um governo competente é aquele que consegue arrecadar mais, mas com alíquotas de impostos menores. Porque, veja bem, 25% de um ICMS numa conta de luz. Não sei quantos porcento, eu não sei dizer, dos combustíveis. Então, você vê que muito imposto não é municipal. Alguns são estaduais, outros federais. Mas há os impostos municipais que também, eles são gradativamente aumentados todos os anos. E aí você tem o quê? É essa briga nossa aqui do programa, que é defender o contribuinte para que ele possa não se sentir tão isolado diante de uma ganância arrecadadora. E aí, voltando, falando sobre o direito do contribuinte, hoje a gente sabe que para você abrir uma empresa, para você empreender, para você ser um funcionário, tudo envolve muito pagamento de impostos. Hoje é muito difícil empreender no Brasil, porque você não consegue pagar bem um funcionário, porque você precisa pagar sobre ali o salário dele, tudo muito imposto. Então, realmente, a gente entende que é um problema crônico aqui do Brasil. E é isso que a gente defende muito aqui no Podio Doutor. Não, e é verdade, porque você veja bem, quem gera emprego deveria receber, assim, o benefício. Mas não, quanto mais emprego se gera, mais pesado fica o custo da empresa, e esse custo é repassado para o produto, que no final acaba chegando no mais pobre, que acaba tendo que comprar, porque ele tem que comprar. Como é que ele vai viver sem comprar? Sem comer. Então, em tudo isso tem os impostos, e os impostos são colocados com bitributação. O mesmo produto é tributado N vezes. Então, chega lá no final com uma carga de imposto, com o IPVA. Meu Deus do céu. Eu falei já isso aqui. O cidadão compra o carro. Aí ele paga o IPI, paga o ICMS, paga todos os impostos que ele tem que pagar. Aí depois o IPVA, por 20 anos, de 4% sobre o valor do carro. E uma tabela, de acordo com a tabela FIP, que vai vender o carro na tabela FIP, não vende. Ou seja, 4% todos os anos, se você fizer uma conta a grosso modo, dá 80% do valor do carro. Ou seja, paga-se 80% do carro que você acabou de comprar. E ainda o IPTU, você vê, o IPTU se parcela em 10 vezes. Alguns municípios até 12. O IPVA, acho que, se eu não me engano, é 5. Então, eu penso o seguinte. E aí você pega o seu automóvel, você vai andar na rodovia. O IPVA nasceu para conservar as estradas. Aí você vai pagar um pedágio. Pedágio. Caro. Você vê, você vai daqui para Catanduva. E aqui na nossa região... É o mais caro do planeta. Eu fui recentemente até o litoral e a conta que você faz, daqui até Catanduva um pouquinho mais, são os mais caros. Depois começam a ficar um pouco mais barato. Mas na nossa região, os pedágios são muito caros. O pedágio aqui, Rio Preto até Araraquara, são três praças de pedágio. Essas três praças de pedágio ultrapassam 50 reais. Ultrapassam 50 reais. Então, veja bem, o pedágio mais caro, por que o Rio Pretense tem que pagar esse pedágio? Olha lá, a Marechal Rondon de Aracatuba, tem pedágio. Porém, não é um pedágio tão caro quanto o nosso aqui. Mas o que eu penso, e ainda com esses sistemas de cobrança pelo Sem Parar lá, Connect, enfim, essas cobranças automáticas, deveria até reduzir o preço, porque você não põe nem mais funcionário nas cabines praticamente. Tem lá cinco, seis cabines que são automáticas. Então, nada é para... Nada contribui, nada favorece o contribuinte, o pagador de impostos. O pedágio de Nova Granada mesmo, você pega o trecho de Nova Granada, porque muita gente de Nova Granada trabalha em São José do Rio Preto. 9,40 o pedágio de Nova Granada. Você pega o trecho Granada até Onda Verde, até Onda Verde ali, no buraco... Rodovia péssima, passei ali recentemente. é pista simples. BR-153. Até Rio Preto? Você corre risco de acidente? Eu sei porque minha família é de lá, então, assim, você não consegue transitar com tranquilidade. Larissa, esse trecho que você está dizendo aí, de São José do Rio Preto até Isem, que passa ali Onda Verde, Nova Granada, Palestina. O que acontece ali? A rodovia está péssima, péssima, toda remendada, toda... Não é uma pista lisa, você pode estar com o carro novo, você vai sentir lá que o seu carro está fazendo barulho. E aí, o pedágio, salvo engano, 9,40 de uma pista simples que tem aí uma promessa de duplicação, parece que vai duplicar, porém, as obras nesse trecho aí de duplicação ainda nem começaram. Então, realmente, eu como contribuinte, isso me tira o sono, me tira a tranquilidade. Por isso que eu digo, nós temos que defender o contribuinte prestando serviço de qualidade, porque o contribuinte paga imposto. por mais simples que ele seja. Ah, ele está isento do imposto de renda, pode até estar isento do imposto de renda, mas paga o INSS, paga o sindical aí também, paga o ICMS quando ele abastece o carro, paga, enfim, os impostos todos nos produtos, o mais simples, aquele mais humilde, paga também, igual a todo mundo. Certo. Nós falamos no começo aqui do bloco sobre defesa, que todo mundo tem direito à defesa. Recentemente, você, aliás, você tem trabalhado em um caso que foi de repercussão nacional, que é o caso do Brigadeirão, e eu acho que isso se encaixa muito nesse caso, que, relembrando, é uma mulher que está sendo acusada de ter matado o companheiro, o namorado, com o Brigadeirão envenenado. você é advogado de uma das partes aí de todo esse enredo, que parte que é, e como que você vê, sendo advogado aí criminal e que defende essas pessoas, como você vê o direito nesses casos? É o que eu disse, todos têm direito à defesa, por mais bárbaro que seja a acusação, o crime. Esse caso do Rio de Janeiro, lá do Brigadeirão, é o caso que eu fui, eu fui contratado para ser advogado, lá são duas pessoas envolvidas, a Júlia e a Suyane, a Júlia seria a namorada, psicóloga, e a Suyane seria uma cigana, uma cigana, acho que cigana esberalda, se não me engano, e ela teria, eu represento a Suyane, e a Suyane teria participado, de alguma forma, segundo as acusações. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta, a imprensa bateu muito na tecla, dizendo que a Júlia teria sido muito fria de ficar três dias junto com o cadáver no apartamento, e deixar o Luiz Marcelo, o nome da vítima, esses três dias lá no sofá, enfim, isso a imprensa tem relatado como frieza. O que eu queria falar sobre esse assunto é que é um caso de repercussão nacional, nacional, que eu me desloco daqui para lá, constantemente, para poder fazer a defesa da Suyane, e dizer que o brigadeirão, envenenado, não é veneno que foi colocado lá, então, a gente sabe, não é veneno, foi colocado uma quantidade de remédios, que são drogas, e eu costumo dizer o seguinte, que muitas pessoas, usuários de drogas, acabam indo a óbito, não porque queriam se matar, porque exageraram na dosagem, então, eu acho que o desfecho desse caso do brigadeirão envenenado, teria que mudar o nome para um brigadeirão batizado, não envenenado, porque não é veneno, e penso que não houve ali a intenção de causar a morte, principalmente por parte da Suyane, porque a Suyane, ela se beneficiava do financeiro, então, para a Suyane, era interessante, porque ela recebia, a Júlia pagava ela pela amarração amorosa, quero deixar claro que essa não é a minha fé, não acredito nessas coisas, a minha fé, a fé que o processo é outra, mas a Suyane seria a pessoa que fazia aquela amarração amorosa, para que o relacionamento desse certo, e com isso, a Júlia, até onde eu entendi lá, a Júlia se beneficiava financeiramente do Luiz Marcelo, então, eu acredito que ela se perdeu na quantidade e levou à morte. Fim de temporada, de um trabalho aí de dois anos e meio ininterruptos, a gente esteve por aqui produzindo e direcionando, dirigindo o pódio doutor, apresentando, então, a gente se despede, por enquanto, pelo menos, dos nossos telespectadores, espero que vocês, que a gente tenha contribuído bastante, né, para a sociedade, para quem tem nos assistido, então, peço que deixe um recado para quem nos acompanha, para quem te acompanha nesses, pelo menos comigo, dois anos e pouco aí. É verdade, não, primeiramente, quero agradecer, agradecer ao público, agradecer todos os convidados que tiveram aqui presente no pódio doutor e dizer que eu sempre fiz esse trabalho aqui com muita satisfação e eu tenho um prazer enorme de estar aqui no SBT apresentando o pódio doutor. Mas, vou me ausentar por um período por conta do convite de ser pré-candidato a vereador de São José do Rio Preto, um convite que partiu do Partido Liberal, também do Eduardo Bolsonaro, que eu não pude negar e eu acho que eu tenho, assim, uma outra, uma missão pela frente, uma nova etapa da minha vida e espero voltar. Passado esse período aí de impedimento para apresentar o programa, passado o período, espero voltar e encontrar o público novamente aqui no POD, doutor. É isso, e você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência até aqui. Fica aí com a programação do SBT.